Eu te amo, Miles. Ah, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. Meu nome é Miles Morales. Eu sou o único Homem-Aranha. Pelo menos era o que eu pensava. É um acelerador de partículas. Você vai adorar. De novo, eu vou fazer. Você é igual a mim? Isso é impossível. Eu quero ser o Arthur. Eu vou fazer mais um vídeo. E hoje é o vídeo do Miles Morales. É isso aí, galerinha. Miles Morales do set Spider-Man no Spider-Verso. A gente vai postar o vídeo do Homem-Aranha desse set também. Isso. Depois nós vamos postar o vídeo do Homem-Aranha. E o Arthurzinho amou, amou as duas peças, né? Do Peter e do Miles Morales, qual que você preferiu? Do Miles Morales. Miles Morales. Esse desenho, esse filme, né? É incrível. Nós assistimos já umas duas, três vezes. Amamos. É como se fosse uma história de uma HQ em um filme. O estilo de desenho dela. Vale a pena. Quem não viu, veja. Que é muito top. Muito top. Eu tô comprando até o DVD dela. Sério? O Blu-ray. Hoje eu já fui ver. Vou comprar o Blu-ray. Se eu não me engano, na Amazon tá R$29,00. Vale a pena. Porque amamos e vamos deixar do lado... Papai, agora vamos falar da peça? Vamos. Vamos falar da peça. Nós vamos deixar as duas peças ali. Tem mais peças pra chegar desse set. São umas cinco, seis peças, não sei. Essa peça, ela vem com duas heads. A head com a máscara. E a head com o rosto do Miles Morales. Nós vamos mostrar mais de perto pra vocês depois. Nós preferimos a head... Do Miles Morales. Do Miles Morales. É muito legal. A head ficou muito legal. Os traços do rosto dele ficaram incríveis. A base mostra um chão aqui todo quebrado. Uma parede onde ele pichou, ele grafitou. E é a cara do filme. Quem viu o filme, quem viu o desenho... Viu que ele e o tio dele fazem isso, que eu esqueci o nome. O grafite. O tio dele leva ele pra grafitar. Mostra uma parte lá. E... Meu, vale muito a pena a peça. Vamos mostrar em detalhes pra galerinha? Vamos. Então, bora lá ver a peça, galera. Mostrando a peça aqui um pouquinho mais de perto. Dá pra perceber aí que o corpinho dele é bem fininho. As perninhas bem fininhas. Ele tem um tamanho... Perto dos outros personagens... Bem mirradinho, bem magrinho. Mas é bem o estilo do desenho, conforme eu falei. Eu achei a peça muito bem feita. Gostei desses sprays aí na base. Desse boom aqui. Muito legal. Traz bastante o estilo do desenho pra peça. E... Atrás... Eu vou mostrar aqui atrás da... Da base pra vocês. Tem uma caixa de energia. Alguns cabos ali. E ela... A parede tá toda quebrada. Dá pra ver por aqui. E... A pose dele também eu gostei bastante. Ele fica preso na parede ali. Só pelo pé. É um encaixe bem pequenininho. Tem que tomar cuidado também. Porque os bracinhos dele, a perna são finas. E qualquer quedinha dali vai quebrar. Nós deixaremos exposto com essa... Com essa head. Deixa eu trocar a head aqui pra vocês verem. Ele tem um imã aqui na... Na head. Puxa muito bem. E... Amamos a peça. Amamos a peça. Amamos o estilo da peça. Um pouco também porque nós já... Já tínhamos gostado muito do... 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 Do filme, né? Do desenho. Então... É uma peça muito legal. Muito, muito legal. Eu acho que não tem muito aí. Eu acho que dá pra pegar um pouco. Tá um pouco escuro aqui. Mas dá pra pegar um pouco da textura. A roupa tem uma certa textura. E é muito legal. Está aí. Miles Morales pra vocês. E foi esse o vídeo do Miles Morales. Se não gostaram, dá like, inscreve no canal e ative o sininho. E compartilhe. É isso aí, Arthur. Eu falo rápido, mas dá o picado. É isso aí, galerinha. Compartilhem. Ajudem a gente. Deem uma olhada lá no... No Instagram, Arthur.Fanassiari. E acompanhe os próximos vídeos. Principalmente dessa... Colocamos agora a rede do Miles Morales. Pra vocês verem aí. Isso aí. Agora tá com a rede do Miles Morales. E é assim que a gente vai expor. Vai pro nosso expositor. Vai ficar na coleção. Amamos. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Falou. Tchau.